Oi gente, tudo bem? Aqui é a Agatha e no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma sopa no micro-ondas Isso mesmo, de uma maneira super rápida e super prática Olha só que linda que é essa sopa, quer aprender? Então vem comigo que eu vou te mostrar Vou pegar então a batata, encaixar aqui e... Agora vamos com a cenoura Vou pegar agora a minha seleta de legumes e vou colocar duas colheres de água E vou levar ao micro-ondas por seis minutos Depois eu vou olhar se está no ponto certo para a sopa, se necessário eu coloco mais alguns minutinhos Lembrando de colocar sempre a sobra tampa aberta Então vamos lá Agora eu vou pegar macarrão para a sopa e vou colocar aqui na lata de gelatermo Coloquei aqui dentro E vou colocar água quente, água fervendo Agora eu vou usar meu turbo-chefe para desfiar o frango Para colocar na nossa sopa Um total de oito minutos, nosso macarrão está cozido Cuidado na hora de abrir que está bem quente Eu vou começar acrescentando o frango que a gente desfiou A nossa seleta de legumes Vou acrescentar também um pouquinho de milho verde Uma misturinha aqui que tem creme de cebola, água e sal Você pode colocar os temperos da sua preferência E outros temperinhos como pimenta Carvas finas Agora vamos levar ao micro-ondas por mais três minutos E está pronta a nossa sopa Está pronta a nossa sopa, vou mostrar aqui para vocês Olha que linda Apenas que não dá para mostrar o cheirinho Está uma delícia Super rápida, super prática de fazer Rende bastante Como vocês viram, eu usei somente a base De dentro para cozinhar Eu posso utilizar essa daqui para colocar, por exemplo, os pães de acompanhamento para a sopa Que ela vem com uma segunda tampa Olha que praticidade Ou vocês podem usar como eu vou fazer aqui agora Aqueles dias muito frios, né? E justamente para a sopa combinar bem Eu posso usar essa daqui Porque a termoideia fica quente por muito mais tempo Então eu posso colocar água quente aqui dentro, ó Fervendo Coloquei aqui dentro Não sei se está dando para ver aí Coloquei água aqui E eu vou colocar a base Para manter a minha sopa quentinha por ainda mais tempo Olha só, a tampa, ela tem aqui uma abertura Que é para segurar a colher Tá? Desse lado aqui Segura a colher aqui Se eu quero manter a sopa quentinha na mesa Eu tiro a colher E esse furinho aqui eu vou colocar desse lado Ó Desse lado aqui não tem a abertura Que é para manter a minha sopa por até uma hora e meia quentinha em cima da mesa Viu que prático? Muito rápido E para fechar esse vídeo Eu vou experimentar, claro, a nossa sopa deliciosa que a gente fez Para provar, né? Viu se está bom mesmo Gente, que cheirinho gostoso Olha só, estão servidos Hummm Maravilhoso Muito, muito bom mesmo Esse friozinho vai super bem É um testado e aprovado Sopa no micro-ondas Para você fazer com muita praticidade É só com tapo ou é Um beijo, gente E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau